Eu já ouvi tantos humanos E todos me tratam com o Skog Percebi que pra vencer isso eu vou me torna o vilão Da sua aliena história Sabe que tubarão é rei do mar Rei do mar que você não consegue mais entrar Tubarão nadando, sua amiga chorando Pra mim pouco importa Que jovem sangue no mar, não traga e se liga Esse é o jeito certo agora Tubarão, te lança e ele te devora Homem de borracha, eu vou te fazer sofrer Então toma cuidado que cê tá no meu parque